Maria Santíssima trará os seus cântaros com os fluidos que serão levados em pequenas ampulhetas dentro de uma viagem de uma velocidade cósmica num átimo de segundo após o encerramento da prece, suas águas estarão imantadas, basta apenas que os irmãos, com mesmo fervor e fé, nas necessidades, mergulhem a ponta desse algodão nesse vasilhame com fluido junto à água e aplique suavemente em um dos braços. Isso não demanda tempo, demanda fé, vontade, respeito. Após aplicar, deixe os algodões utilizados para receberem a luz do sol, para que esses fluidos que ainda ali estão possam ser devolvidos ao ambiente invisível e ser absorvidos. Pela exalação que a luz solar provoca nesses fluidos após podem incinerar os algodões. Música 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 Legenda Adriana Zanotto